Tenha uma chuva de bênção diária em sua vida, meditando comigo o Evangelho do Dia, no Instagram, Face, Padre Alberto Gambarini, no canal Encontro com Cristo, no YouTube, no Spotify. Sua vida vai mudar. Encontro com Cristo, aqui é seu lugar, Encontro com Cristo. Olá, como é que você reage diante dos momentos difíceis da sua vida? Quantas vezes, mesmo a gente dizendo que caminha com Jesus Cristo, a gente vacila e quando faz isso, a gente se sente mal. Porém, eu quero convidar você a descobrir que é nestes momentos também que nós caímos, que Jesus está aí para nos levantar. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. São João da Cruz ensina, onde não existe amor, coloca amor e amor colherás. Peçamos ao Espírito Santo que renove o amor que Ele derramou em nosso coração. Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Esta semana nós estamos falando sobre o medo Algumas pessoas poderiam imaginar Então nós não vamos mais sentir esta emoção negativa É claro que esta conclusão está errada É natural a gente sentir medo O medo faz parte do nosso dia a dia Ele tem o seu lado positivo Porque nos protege Para que coisas ruins não nos aconteçam Mas ele tem o seu lado negativo Paralisando A nossa reação Impedindo-o de a gente continuar Caminhando É este medo Que nós temos que pedir a Deus Que nos dê a força para enfrentá-lo E não deixar Que ele nos destrua São Paulo Ele fala para Timóteo Aqui na sua segunda carta a Timóteo No capítulo 1, versículo 7 Deus não nos deu Um espírito de timidez Mas de fortaleza De amor E de sabedoria Timóteo era muito jovem E estava recebendo Uma missão difícil Cuidar de uma comunidade Que Paulo havia fundado É claro que ele sentiu medo Talvez eu não seja capaz Não vou conseguir E Paulo recorda para Timóteo Deus não nos deu Um espírito de medo De covardia De desânimo Mas ele nos deu Um espírito de fortaleza De amor E sabedoria Isto significa Quais são os medos negativos Que tem dominado Você ultimamente Procure na hora Em que estes medos Tentarem dominar A sua vontade A sua reação Procure Lembrar Desta palavra Repita para você Deus não me deu Um espírito de timidez De medo Mas de fortaleza E é por causa disso Que eu não vou permitir Que este medo Me domine Deus maravilhoso Neste momento Em nome de Jesus Derrama a força Do Espírito Santo Para que estes teus filhos Possam enfrentar Os seus medos Com o espírito De fortaleza De amor E sabedoria Amém Tome posse Desta palavra Viva este dia Com a certeza O Senhor Está com você Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Eu ajudo Com o programa Encontro com Cristo Faço parte da família Encontro com Cristo Eu alcancei milagres Nós Fazemos parte Da família Encontro com Cristo Eu ajudo O programa Encontro com Cristo Eu já alcancei Muitas graças Obrigado Jesus Obrigado A você Que já é Colaborador Fiel E a você Que a partir de hoje Vai se tornar Membro Da nossa família Acesse o nosso site www.encontrocomcristo.com.br Clique em faça sua doação Escolha uma opção Cartão de crédito Transferência bancária Ou boleto Escolha o valor Que deseja contribuir O pagamento do boleto Também pode ser feito Através do aplicativo Do seu banco Usando o código de barras A evangelização Não pode parar Para mais informações Ligue De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas 11 4667 4353 Creia Tudo vai passar A benção da água Compadre Alberto Gambarini Neste tempo de crise Quantas pessoas Atravessando por Dificuldades Financeiras Eu quero que você Meu querido E minha querida Abra as suas mãos Porque o Deus Todo-Poderoso Te quer Forte E vencendo Estes problemas Com esta confiança Nós vamos entrar Na capela De Nossa Senhora Dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Com as mãos Abertas Junto ao copo Com água Que será agora Abençoado Eu quero rezar Pelos seus problemas Financeiros Ó Deus Tu conheces Todas as dificuldades Financeiras Do teu povo Dos teus filhos E eu peço Agora A tua bênção Para que eles Possam Superar Estes problemas E encontrar Toda espécie De benefícios Como prometes Em 2 Coríntios Capítulo 9 Versículo 8 Ó Deus Abençoa Esta água Para que todos Aqueles que dela Beberem Possam realmente Ser curados Dos seus problemas Financeiros Amém Beba um pouco Desta água Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Dê a você A bênção Para os problemas Financeiros Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Nesses tempos Difíceis Que nós Estamos vivendo Você quer Encontrar Inspiração Força Benção E proteção Isso Alcançamos Pela Oração Por isso Preparei Uma promoção De dois Livros Especiais De minha Autoria O primeiro livro Orações De cura E libertação Com mais de 70 Orações De poder Para quem deseja A proteção De Deus O segundo livro Acenda a luz Um livro completo Com as mais Tradicionais Orações Para você Rezar O dia Inteiro Adquira Esta promoção Somente Este mês Ligue de segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entre No site Loja Encontro Com Cristo .com .br Deus te abençoe A mensagem Do programa De hoje Falou Ao seu coração Então Ajude-me A manter O programa No ar Use O QR Code Ou O telefone Vamos nos tornar Parceiros Das bênçãos De Jesus Para O Brasil Obrigado Aqui Esse Lugar Encontro Com Cristo . .